Olá galera de todo o Brasil, Francis Lopes falando aqui especialmente para desejar um feliz ano novo para todos vocês que estão vendo a gente agora neste momento. Queria agradecer a todos que tiveram carinho especial comigo durante esse ano de 2023 com a minha família, com os nossos amigos, tá? E aproveitar para desejar um feliz 2024, que Deus abençoe, que seja um ano repleto de muita alegria, muita paz, muito amor, que é o que estamos precisando, ok? Um grande abraço do amigo Francis Lopes, especial para todos os nossos seguidores e todos aqueles que estão vendo a gente agora neste momento, ok? Feliz 2024! Valeu!